Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça de ouvir de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E isso eu faço com você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Bons brinquedos são Porém, amigo seu Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui